Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde. Se você colocar em prática cada dia que é passado aqui, que é ensinado aqui, através dos meus estudos diários por horas desde 2015, com certeza você vai melhorar sua qualidade de vida, isso é certeza. Basta colocar em prática por algumas semanas que você vai colher os frutos, vai colher os resultados do benefício de cada ensinamento aqui. E no vídeo de hoje eu estarei passando uma dica sobre um dos pilares, sobre uma das ações fundamentais para quem quer ter uma saúde de excelência. Embora é uma das que não sejam muito faladas, as que são mais faladas é alimentação saudável, prática regular de atividade física e um sono de qualidade. Mas outra coisa fundamental é você poder saber gerenciar suas emoções, ter o gerenciamento do estresse, da ansiedade no seu dia a dia. De sintomas melancólicos e depressivos. E uma das principais modalidades de atividade mental que você pode fazer para melhorar todos esses aspectos e realmente para ter um gerenciamento das emoções controlado. Não é viver sem estresse, não é viver sem ansiedade. O estresse agudo, a ansiedade aguda, um acontecimento triste, você ficar ali com uma depressão curta, digamos assim, né? Por exemplo, alguém próximo a você faleceu, é absolutamente natural, necessário e essencial para a nossa vida. Aliás, o que seria da vida se não tivéssemos sentimentos oscilando, né? A vida seria sem graça. O problema é quando o estresse é crônico, é quando a ansiedade é crônica, é quando a depressão é crônica. Ou seja, quando é semana a semana, mês a mês e vai piorando a situação. Isso coloca seu corpo, seu organismo num estado inflamatório, num estado altamente prejudicial e propício para o desenvolvimento de várias doenças. doenças metabólicas, cardíacas, hormonais, físicas, mentais e claro, cânceres também, né? Inclusive, há uma estatística, não me lembro exatamente agora o número, que uma parte da maioria das pessoas que desenvolveram cânceres tinham tido algum evento triste, né? Algum evento emocional muito forte nos últimos dois, três anos. Seja com algum familiar, seja com a perda de algum familiar, com algum problema de doença na família, com perda de emprego, com problema de relacionamento ou o que quer que seja, tá bom? Então, gerenciar as emoções é um dos pilares fundamentais para você não só prevenir doenças, mas poder viver no máximo a potencialidade de qualidade de vida que você pode viver, ok? Então, meditação é uma das ações, uma das atitudes, um dos hacks possíveis para gerenciamento das emoções. Pilates ajuda, yoga ajuda, entre tantas outras ações que ajudam a gerenciar as emoções e também melhorar a saúde física. Mas meditação, se não é a principal, é uma das principais para esse quesito. Ah, Wesley, mas eu não sei meditar, eu não tenho paciência para ficar duas horas lá. Não coloque, tire isso da cabeça que só esse é o tipo de meditação. Meditação é você trazer sua mente para o momento presente, você ter consciência do momento, você ter uma respiração consciente, enfim, você parar ou ao menos controlar os seus pensamentos, né? Embora ninguém consegue de fácil controlar em si, mas você realmente manter sob controle, né? De forma geral, seus pensamentos sobre o futuro e sobre o passado, para você não ter depressão, para você não ter ansiedade, para você não viver estressado. Por exemplo, uma meditação simples é você controlar sua respiração. Se você respirar aí, por exemplo, 4 segundos e expirar 4. Se você fizer isso por 5 minutos, prestando atenção no ar que entra pelo seu nariz, no ar que sai pela sua boca ou pelo seu nariz, como você preferir, se você focar nisso, é claro que em um momento ou outro você vai pensar sobre o que aconteceu no seu dia, sobre como vai ser seu dia amanhã, sobre como foi tal evento no dia anterior ou no mês passado e assim por diante. Mas se você focar, procurar focar, trazer sua mente para o momento presente, para a sua consciência, para a respiração e focar no ar que entra, no ar que sai, isso já é uma meditação. Isso, se você fizer isso diariamente, é comprovado por estudos randomizados que melhora o seu perfil inflamatório, seus exames, enfim, sua saúde metabólica, hormonal, a produção de neurotransmissores, de hormônios, enfim, melhora tudo na sua saúde. Se você, inclusive é fato, que se você fizer isso realmente no momento presente, realmente focado, isso melhora a qualidade do seu sono. No outro dia você já vai ser uma pessoa mais disposta. Imagina isso no médio e longo prazo. Imagina isso como uma filosofia, uma ideologia de juros compostos. Se você fizer dia a dia, vai acumulando, 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 você vai melhorar a sua saúde diariamente. Se você não fizer todo dia, ainda não tem o hábito por achar difícil, não tem problema, mas faça com frequência e vai aumentando cada vez que seja possível. E claro, não aumentando a quantidade e a frequência, mas pular de 5 minutos para 10 minutos, assim por diante. No começo é absolutamente difícil, eu ainda estou lutando com isso. É realmente muito difícil você parar com um turbilhão de pensamentos que a ansiedade, o estresse do dia a dia nos coloca e realmente focar ali 5 minutos. Parece que esses 5 minutos viram uma eternidade. Mas comece com um minuto, coloca no temporizador, no alarme do seu celular, um minuto e faça isso de olhos fechados, num ambiente calmo, né? Tem que ser um ambiente calmo. Depois, conforme você vai evoluindo, você consegue fazer em ambientes com mais conversa, com som e assim por diante. E se você realmente tem dificuldade total, nem assim você consegue nem 30 segundos, se você realmente é uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente estressada, procure por meditações guiadas aqui no YouTube, digita a meditação guiada, enfim, qualquer coisa do tipo, vai aparecer e vai acompanhando a pessoa que está fazendo no vídeo, de olhos fechados, geralmente eles pedem, né? Mas se você fizer isso como hábito no seu dia a dia e procurando evoluir, com certeza você vai sentir a diferença na sua saúde física, na sua saúde hormonal, na sua saúde mental, emocional, na qualidade do seu sono. Então, se você está no processo de emagrecimento, com certeza vai facilitar também um pouco a perda de peso, porque ao gerenciar suas emoções e reduzir o estresse, você vai estar reduzindo o cortisol. O cortisol elevado, ele faz com que se acumule mais gordura, por causar uma resistência insulínica. Então sim, você vai estar melhorando tudo no seu dia a dia, na sua saúde, e você não vai se arrepender. Muitas pessoas podem pensar que há cinco minutos, ficar prestando atenção na inspiração é perda de tempo, enquanto eu posso estar fazendo isso, posso estar fazendo aquilo, mas não. Você verá que os grandes players de cada área, de cada segmento, nem todos, óbvio, mas a extrema maioria tem um momento de retiro pessoal. Tem um momento que medita, tem um momento ali de diário da gratidão, de agradecer a Deus, enfim, tem um momento específico que é só entre ele e a conexão com ele mesmo, ou a conexão com o ser superior que ele acredita, que também é uma forma de meditação. Então sim, várias pessoas de sucesso praticam, e se elas praticam, realmente você pode ter certeza que não, não é cinco minutos, não é dez, não é vinte, não é trinta, que você vai estar perdendo o seu tempo. Na verdade, é o tempo que você vai estar investindo para você realmente melhorar tudo na sua saúde, e o que você faz em uma hora, ter uma produtividade melhor e poder fazer em trinta, quarenta minutos, porque você vai ser uma pessoa mais focada, com uma clareza mental maior, com um desempenho físico melhor e assim por diante, beleza? Enfim, creio que tenha ficado claro que meditação é uma ferramenta surreal, sensacional, para o gerenciamento das suas emoções, para você realmente ter uma saúde, uma qualidade de vida que você nunca teve, que você nunca sonhou ter no seu dia a dia. Como dito, eu também estou lutando, realmente é muito difícil no começo, faz dias que eu não faço, mas eu vou procurar formular e realmente colocar em prática e fazer disso um hábito no meu dia a dia. Porque sim, no começo é difícil, todas as pessoas que já começaram sabem que é difícil, mas depois com o tempo, com a prática, você vê que vai ficando mais fácil, você vai se acostumando, e depois, assim como exercício físico, como uma alimentação saudável, como qualquer outro hábito. No começo é muito difícil, mas depois que realmente se cria o hábito, o dia que você não faz, você sente que arrancou uma parte do seu dia de você, você realmente sente falta daquilo, beleza? Então, fica essas dicas para você, comece a meditar. Se você tem muita dificuldade, comece pela respiração consciente. Se você tem muita dificuldade, mesmo assim, comece por uma meditação de água. Enfim, vai melhorando o dia a dia. Com certeza, você colherá os frutos em algumas semanas, em alguns meses, e poderá realmente perceber a diferença perceptível. Inclusive, se você só colocar esse hábito na sua vida, e você fizer exames antes, depois de um mês, ou de três meses, ou de seis meses, você verá que obteve melhoras, principalmente naqueles que tangem a resistência insulínica ou a marcadores inflamatórios metabólicos, beleza? Basicamente é isso. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber os próximos vídeos sobre qualidade de vida, como você pode melhorar, prevenir doenças, e realmente viver no máximo que seu corpo pode te dar de desempenho no seu dia a dia, para realmente viver feliz e ser uma pessoa de sucesso em cada área da sua vida, beleza? Também, dá o like se você gostou. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando na qualidade do vídeo, em como eu passo o conteúdo aqui, para realmente ficar o mais claro possível você poder colocar em prática. E claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares. Imagina você, não só você colocando em prática, mas pessoas à sua volta também colocando e subindo de nível, melhorando a saúde pessoal junto com você e realmente poder usufruir o máximo possível do que a vida tem a oferecer, beleza? Basicamente é isso. Um sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.